Essa aqui é mais uma da ProCasa com a Indocop Bandeirantes, uma cooperativa que não tem fins lucrativos. Como é que é isso? É que nem... Comprar um apartamento aqui é a mesma coisa? Já me perguntaram isso. Comprar um terreno e construir? É o mesmo princípio? Exatamente. É autofinanciável, não é? É autofinanciável. Exatamente. Bom, eles estão construindo aqui numa... Olha, numa parte da cidade que está crescendo demais. Pirituba. Já tem tudo aqui. A localização é ótima. Devo... Eu vou... É ótima. A gente deve estar aqui mais ou menos... Vou contar. Não lembro quando eu cheguei aqui, mas... Dois minutos, estamos imaginando, Tietê? Três. No máximo? Exatamente. No máximo. Três dormitórios, uma vaga de garagem. Você está vendo aqui mais um dormitório, você vê a sala de dois ambientes, vai ver outro dormitório. E mais, tem área de lazer total, salão de festas, piscina, playground, pista de cooper, dois banheiros que eles até dividiram, cortaram a parede no meio. Que boa essa, viu, Cláudio? Dividiram que é para ficar para todo mundo ver como é que é em casa. Agora, tudo isso a preço de custo é muito caro, Cláudio? É barato. É? R$ 49,900, você dá uma pequena entrada, bem facilitada, e parcelas de R$ 395 mensais. Agora, se quiser duas vagas na garagem, aumenta muito? Pouquinha coisa. Pouca coisa? Pouquinha coisa acima. Tá. Então, quer dizer, vem, faz a adesão, você tem algumas intermediárias... Isso. ...e depois as chaves. Exatamente. E a entrada é parcelada. Parcelada. R$ 395 por mês? Exatamente. É moleza. Moleza. Todos os dias, das 9 até às 7 da noite, na rua José Corrêa de Lima, 212, altura do número 2730 da Avenida Raimundo Pereira Magalhães. Seguinte, vem na marginal, passando a ponte de Piquiri... Primeiro à direita. E é só subir. Exatamente. Sobe que você chega aqui, não dá outra. O telefone é 831-5255. Você tá aí ainda? Vem.